Música Ingressei na biblioteca de periódicos do Instituto de Física. Esse local onde estamos, no térreo, era... Todo esse prédio era o Instituto de Física da URGS, ficou aqui até 85. E a biblioteca de periódicos que eu tirava xerox. Eu era bolsista naquela época. Depois disso, eu fui para a iniciativa privada. Ingressei em 1980 no curso da Fabico. Em jornalismo. Era muito complicado. Estudar de dia, né? Às vezes as empresas não permitem isso, né? E aí eu soube que o servidor público federal poderia, então, estudar e trabalhar. Aí eu vim para a universidade e ingressei novamente nesse prédio, no Instituto de Física, como secretária do Departamento de Astronomia. Eu trabalhei em várias secretarias do Instituto de Física, até que cheguei à comissão de graduação do curso de Física. Onde tive o privilégio de trabalhar com a professora Maria Teodora, ela era coordenadora do curso na época. Fui aprendendo com ela como é que se dava toda a questão da graduação da URSS. Ela foi convidada para dirigir o Decord nos anos 90, início dos anos 90, e me trouxe com ela. E acabei, então, indo fazer uma pós-graduação na PUC, na área de Informática. Me formei lá em 99 e continuava trabalhando, então, aqui na Prográdica, com a professora Maria Teodora. Aí o professor Reneman era pró-reitor de graduação na época e já eleito vice-reitor na gestão da professora Vrana. e pró-reitor acadêmico, eles queriam dar uma situação diferenciada para o nosso sistema de graduação dentro da reformatização de todas as federais da época. E ele me convidou para participar dessa equipe lá no CPD da URSS. Posterior a isso, aí fui convidada para dirigir o Decord, onde eu tive o privilégio, novamente, muita sorte, em implementar tudo aquilo que a gente havia previsto lá em sistemas, frente ao sistema de graduação, que é esse que está no ar aí. Tem uma coisa muito interessante, que é os diplomas entregues na cerimônia de coleção de grau. Isso se deu através da utilização dos procedimentos do Decord, mas mais voltado para o foco do atendimento ao aluno. Unimos as duas coisas e fomos pioneiros no Brasil a entregar o diploma na cerimônia de coleção de grau com valor jurídico legal. Bom, enfim, na verdade, cheguei ao final da minha carreira no mesmo lugar, fisicamente, né, mas digamos que tendo aí um caminho, trilhei um caminho que me considero muito satisfeita. E o interessante é a coincidência do mesmo lugar. Fisicamente estou no mesmo lugar de quando eu entrei, quando eu tinha recém-14 anos. Eu diria que o meu lugar na URGS é junto ao sistema de graduação, é a graduação da universidade. Na verdade, isso foi o que me trouxe até aqui, isso foi o que me apaixonou durante toda essa minha trajetória e isso é o que me deixa muito satisfeita com o meu trabalho. E trabalhar com alunos e com essa juventude é sempre tudo de boa. Legenda Adriana Zanotto